Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha a judiação? Eu perguntei a Deus do céu Ai, por que tamanha a judiação? Que prazer o que fornária Tem um pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gato Morreu de sede, meu alazã Por falta d'água, perdi meu gato Morreu de sede, meu alazã Até mesmo o asa branca Bateu as as do sertão Então eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo, meu coração Então eu disse adeus, Rosinha Guarda contigo, meu coração Hoje longe é muitas néguas Numa triste solidão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar no meu sertão Espero a chuva cair de novo Pra me voltar no meu sertão Quando o verde dos teus olhos Se espalhar na plantação Eu te assegurou, meu coração Eu te assegurou Não chores, não viu Eu voltarei, viu Meu coração Eu te assegurouu Eu te assegurou Você conseguiu